Cama elástica, Futebol, E até lona molhada. O dia das crianças já foi comemorado na semana passada, mas para muitas delas o tal dia só está começando. O que está mais legal? O seu dia das crianças que passou ou esse de hoje? Hoje. Por quê? O que você está achando legal fazer aqui? Tem cama elástica, tem futebol para jogar, tem um monte de coisa. Linda aproveitou as brincadeiras para se divertir com a amiga na cama elástica. Muito legal, né? Por quê? Porque a gente já é acostumado a vir e agora quando tem essas coisas a gente gosta muito, né? Os Centros de Integração do Tropical e do Jardim Aeroporto resolveram se unir para comemorar o Dia das Crianças e ainda convidaram os meninos do projeto Formando Cidadão, uma grande festa que reuniu quase 150 crianças. Hoje nós estamos fazendo o Dia da Criança, um pouquinho atrasado, né? Mas aqui a gente está lembrando e nós convidamos o Centro de Integração do Tropical, tem o Formando Cidadão e o Pro Jovem. O objetivo do nosso encontro hoje é a gente fazer uma integração de Centro de Integração, né? Assim, o Tropical e o Aeroporto, Formando Cidadão para Jovem. Então fazer um encontro legal. Como é que vocês percebem que está sendo a aceitação deles aí? Que eles estão gostando? Como é que está? Muito legal, a gente está vendo a empolgação de cada um deles, né? Então, assim, eu estou achando muito legal. Além das brincadeiras, as crianças tiveram outra surpresa. Dois celulares foram sorteados e um deles, quem levou, foi o Thiago. Número 123! Maravilhoso! Eu sempre falava para a minha mãe, mãe, compra o celular para mim, por favor. Eu pedia sempre, né? Daí, hoje que era o dia de festa, eu estava pressentindo uma coisa boa para mim. Daí, aí, sorte. Sorte de Deus, sorte que eu acredito muito em Deus. Se não fosse Deus... E agora, o que você vai fazer com esse presentão aí? Vixe, muitas coisas. Ah, ligar para o meu pai, estou com muita saudade dele, brincar um pouco também. E para fechar o dia com chave de ouro, olha só quantas delícias em cima da mesa. Resultado que só é possível devido ao trabalho voluntário de algumas mulheres, iguais à dona Dirce. Então, assim, um trabalho que a gente se sente muito bem em fazer, sabe? Que a gente vê a alegria no rostinho de cada criança, né? Então, a gente faz com prazer e com bastante vontade mesmo, para que eles se sintam bastante felizes, né? Qual que é a maior recompensa de vocês, então? O sorriso no rostinho deles, né? Felicidade. Altyazı M.K.